5 motivos para não assistir filmes de terror Motivo 1 Tu sabe que vai dar m**** Motivo 2 Tu vai te assustar pra caramba Motivo 3 Talvez tu vai precisar de cuecas limpas depois Motivo 4 Eles estão sempre passando perigos desnecessários Motivo 5 Sério que tu precisa de mais um motivo? Motivo 5 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 Motivo 5